Eu vou fazer um rápido comentário sobre esse episódio do sequestro no café em Sidney, na Austrália, mostrando que isso é muito provável de acontecer em regiões, em países que restringem o acesso de armas à população, como é o caso da Austrália, como é o caso do Brasil, etc. Então, onde é que está o Estado? O Estado é onisciente? Não é. Então, ele não foi capaz de restringir o acesso ao agressor, ao sequestrador irariano que estava lá, que inclusive era refugiado e tinha até matado a mulher, mas estava lá. Então, aí você vê a incompetência total do Estado em fazer o que ele promete. Agora que morreram dois reféns, é claro que o Estado vai usar uma lógica utilitarista, vai falar que a maioria foi salva, que morreram apenas dois reféns. Acontece que esses dois reféns que morreram, primeiro, não é nenhum dos burocratas do Estado e não é nenhum membro de família nenhuma desses burocratas que defendem o desarmamento. Para começar. Então, você que defende o desarmamento tem que pensar em quem morreu, não em quem está vivo. O Estado teve sorte daquelas pessoas do restante escapar. E, tanto é que se o Estado fosse tão eficiente assim como os armamentistas alegam ou esperam, então nem haveria sequestro algum. Não só houve como o Estado ainda faz aquele espetáculo e fica elogiando a polícia e toda aquela baboseira. Isso depois que acontece, porque é incapaz de impedir que aconteça. Como a gente já está acostumado, a gente sabe que o Estado é uma droga. Então, eu digo o seguinte, pessoal, é um luxo, nesse mundo em que a gente vive, você andar desarmado. É um luxo. É uma ficção você acreditar que o Estado está te protegendo 24 horas por dia. Se as pessoas ali naquele café estivessem armadas, ou pelo menos alguns estivessem armados, eles poderiam ter matado o sequestrador. Mas o Estado impediu isso e teve que sacrificar duas vidas para sustentar essa balela de que a população tem que andar desarmada e que tem que confiar no Estado. Nunca confie em um sistema centralizado que promete algo que não é capaz de cumprir. O Estado não é onisciente e não está em todos os lugares. Então, é bom comentar esse episódio, para fazer o link com o meu último vídeo, A Farsa do Sou da Paz, para mostrar que o Brasil é o resultado dessa mentalidade. Se na Austrália você diz que tem um índice de homicídios melhor que o Brasil, isso se deve à maior liberdade econômica. Não a eficiência do Estado em combater crimes. Não tem nada que impeça o sujeito de sequestrar gente em um café e matar duas pessoas. Então está na hora de acordar. Ou, por exemplo, o caso da Noruega. Quando teve o caso lá do atirador matar, sei lá, mais de 70 pessoas. Nada impede. A Noruega, inclusive, apoia o Sou da Paz. Para você ver, o governinho vagabundo, como todo governo, e ainda querendo pregar essa ideologia desarmamentista aqui no Brasil. Que tal o caos? Não tem o que discutir. Pessoas estão morrendo porque elas não podem se proteger. E o principal culpado disso continua, é e sempre foi e continua sendo, o Estado.